Oh, salve, lags de boas, quem está muito ansioso para ver o que os lags mandaram pra gente no Reddit pra ver o próximo negociação de memes de hoje, eu não estou. Porque toda vez que eu vou fazer esse vídeo eu tenho muito medo de perder meu canal, gente, sério. Vocês mandam os negócios às vezes que eu penso, nossa, eu vou ser preso. Mas enfim, bora aí conferir o quadro mais amado pelos pais de inscritos que adoram tanto esse conteúdo maravilhoso. Vamos lá, toca a vinheta e vamos nessa. Eu estou muito animado. Vou ler seu futuro. O que diz aí? Diz aqui que você vai perder 150 reais hoje. Nossa, sério? Obrigado, pai e Messi. Quanto dá a consulta? Dá 150. Olha o que vi dentro de foda. Você dá risada, mas é exatamente isso que acontece com a gente todos os dias quando alguém tenta ludibriar a gente, tentando vender as coisas pra gente pela metade do dobro, promoção fake, os negócios tudo. Vai rindo, vai rindo, o próximo vai ser você, eu sei, eu sei. Aluno inteligente que está argumentando como professor, todo mundo na sala, o cara que fez a pergunta, que começou a discussão. Sempre que um aluno faz alguma discussão absurda, o cara bota algo na mesa, ele joga, ele bota o pau na mesa. Diz assim, professor, a terra é redonda. Aí o professor vai lá e diz, exatamente, João, a terra é redonda. Aí vem o Paulinho lá do fundo da sala, não mesmo, professor, a terra é plana porque o Super Xandão falou na live. Aí fica professor Paulinho, professor Paulinho, professor Paulinho, professor Paulinho, professor Paulinho e o Joãozinho só aqui, ó. Eu era sempre o Joãozinho. Eu botava assim, eu pegava, eu estava vendo uma gasolina, eu ia lá e tocava um... Um fósforozinho aceso, assim, só para ver o bagulho e pegar fogo. Slipper, acessório de praia. Chinelo, acessório de praia, calçado de pedreiro, mata inseto, acende churrasqueira, serve de trave no gol de garrafa, educador infantil, luva de goleiro, mata mãe se tiver virado, prendedor de porta e freio de bicicleta. Pessoal que leu o Guia do Mochileiro das Galáxias adora endeusar toalha. Isso é porque eles nunca viram a serventia de um chinelo. E no final das contas, eu gostaria muito de saber quem acende churrasqueira com chinelo. Como que você faz uma faísca batendo dois chinelos assim? Eu não vejo possibilidade. É, mas na verdade eu uso chinelo para abanar e fazer o fogo ficar maior. Não, ali está dizendo acender churrasqueira, então é sinal que você produz uma faísca. Eu nunca vi chinelo fazer isso, mas ao invés de criticar, eu vou lançar aí a ideia. Havaianas, quero 10%. Só 10%. Só 10%! E aí você faz aí os primeiros chinelos acendedores da história da face da Terra. 10%. Professora, vocês escolhem apresentação de BTS ou Lady Gaga? Eu e meus manos. Eu e meus manos. Ok, em primeiro lugar, isso ficou extraordinário E em segundo lugar Oh meu Deus, eu odeio K-pop Oh, eu odeio K-pop Olhe para mim, rapazes Eu odeio K-pop Finalmente serei aceito no círculo social Oh meu Deus, o Edson odeia K-pop Finalmente poderemos aceitá-lo como um de nós Oh, adiatores de K-pop, ninos Oh, eu odeio K-pop Psicólogo, todos os sonhos têm um significado Meus sonhos Isso é total a minha vida resumida Eu já falei algumas vezes aqui no canal que eu tenho uma habilidade muito legal Porém perigosa de conseguir voltar para o mesmo sonho depois que eu acordo Todos os meus sonhos são assim Uma viagem absurda E aí eu fico pensando Será que quando a minha mãe estava grávida de mim Ela acabou caindo numa bacia de ácido E aí por causa disso minha vida é uma eterna droga No sentido literal da palavra De estar muito drogado Ou será que o futuro realmente reserva para a gente um Shrek tocando teclado lutando contra o salsicha A resposta talvez apenas os nossos netos ou bisnetos possam estar vivos para contar O melhor sistema de segurança para sua casa são aqueles cacos de vidro no muro O ladrão nem perde tempo em entrar porque já sabe que é pobre Até a próxima gente má Cara Isso é realmente muito verdade Ninguém pensa em roubar uma casa do caco de vidro no muro Isso na verdade é um dos memes mais inteligentes que eu já vi na minha vida Por que o Bill Gates não bota no topo daquela muralha da mansão dele uns cacos de vidro? Ninguém nunca mais ia pensar em roubar a mansão dele A gente tem que levar essas ideias para os Estados Unidos A gente está perdendo de ganhar dinheiro Sabia que 50% do salmão é sal? E os outros 50%? Mão Ok, eu não estava esperando por isso Op 10 plot twists dos animes Ah não é um anime, é Vingadores Foda Você acabou de atacar minha vila no Coin Master Então, aquele Roblox ali não parece a Jennifer Lopez Então eu diria que não Aliás, eu tenho muita curiosidade de jogar Coin Master, cara Eu quero um dia fazer um vídeo dessa p*** só pelo meme Se vocês apoiarem, deixem aí nos comentários, cara Eu topo fazer um vídeo dessa merda só pelo meme Só para ver qual é que é, velho Player que diz que skins coloridas tiram a essência do jogo Eu chegando para solar ele com a skin mais gay possível E o total É muito da hora isso Sem contar que as skins mais gays são as mais daora Podem me julgar Podem me chamar de gayzão Podem me chamar do que vocês quiserem Mas é a tru As skins gays são as mais daora E girls quando estão precisando de mais likes nas redes sociais É muito fácil manipular nerd na internet, né cara? Só meter um arregão e deu Você ganhou os likes Eu acabei de ganhar 10 mil likes só nesse arregão que eu acabei de fazer aqui Se você não tinha deixado like nesse vídeo Agora nesse exato momento que você está deixando Isso é um artifício artístico As e-girls são muito mais inteligentes do que todos nós 1.346 Eu uso essa máscara sinistra de bico de pássaro o dia inteiro e cheia de ervas Para que eu não possa sentir o cheiro dos corpos apodrecendo nas ruas 2020 Essa máscara de algodão está me incomodando Eu exijo os meus direitos Desculpa meu querido Mas até onde eu me lembre Na constituição não existe nenhuma lei assegurando seu direito de ser babaca Então bota a porra da máscara e pare de encher o saco Seus antepassados estariam envergonhados de ver você nesse exato momento Pedindo arregro para uma máscara de algodão E o pior é que esse pessoal é o mesmo que fica dizendo Ai na época antiga era tão mais daora Ai meu Deus do céu Se eu não duraria 5 minutos Em 1940 Nem precisa ir tão longe Bomba nuclear Sessão de compras Pior que não é tão difícil ver um negócio desse Eu aposto que não é Porque uma vez eu vi uma print de um cara que estava vendendo urânio no Mercado Livre Essa print era de tipo 2006 Por aí Mas existia Tinha gente vendendo urânio no Mercado Livre Se você não sabe do perigo que é isso Dá uma pesquisada em urânio no Google All Might americano All Might japonês Momento Otaku O All Might japonês fez estágio nos Estados Unidos Agora voltando para o meme Desculpa gente eu precisava mostrar como eu sou Otaku Ha 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 Dione Bravo é um dos desenhos que eu mais pilho em voltar a assistir Porque só de lembrar de como ele era agora eu me sinto... Eu começo a dar risado sozinho velho Eu fico imaginando ele Hup 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 Há até umas cantadas que eram até um pouquinho próprias assim pro Cartoon Network E até lembrando que o Cartoon Network censurou Tony Jerry por ser politicamente incorreto Eu não sei como é que ele vai aceitar um negócio desse Mas enfim Eu quero reassistir Johnny Bravo Nem que seja um adulto swing Ficar excitado na sala de aula Mano como assim vocês ficam excitado na sala de aula? Qual que é o problema de vocês? Heterossexual Rápido pense em algo gay Homossexual Rápido pense em algo hétero Bissexual Hã... O que é o problema de controlar a genitália de vocês? Vocês não leram o manual do Bigulino e vocês não? Eu... Marca a caixa dizendo concordo com os termos e condições mesmo sem ler A pessoa que passou horas escrevendo Vocês acabaram de me fazer me sentir muito mal Obrigado midnight 585 Você acabou de ganhar um downvote Me senti mal Agora eu vou ler todas as caixas que eu marquei sem ler Satisfeito? Não vou conseguir dormir sem fazer isso Você acabou de arruinar minha vida Qualquer um que passou de ano em 2020 Brainly Eu fiz aquele garoto crescer Ah, se fosse tão fácil assim na minha época Ia resolver tanto perrengue O Google ainda tava meio que caminhando assim rumo a ser o que ele é hoje A gente ainda tinha que ir na biblioteca Talvez a grande maioria de vocês nem saiba o que é uma biblioteca Eram tempos difíceis Ô Brainly, se você fosse inventado um tempinho atrás Loki queria governar Thanos queria o equilíbrio do universo Ultron entrou na internet e 5 minutos depois quis exterminar a raça humana Basicamente, Ultron representa a todos nós Os reais vilões eram os Vingadores Durma com essa Você prefere ser feliz, pobre ou triste e rico? Tristaço ali na frente da Disney Sai da lava Spike, tu vai morrer Ai, kkkkkk Ainda estamos fazendo memes com o Ciclope, cara? Que da hora, que bom, cara Que bom, tá ficando bom No início esses memes do Ciclope eram ruins Depois foram melhorando A criatividade foi exercitando Semáforo é atropelado e ainda é a tuba e desabafa Aff Ninguém gosta de ser atropelado, né? O semáforo tava só fazendo o trabalho dele e ainda vem um gato pingado e faz uma coisa dessa É foda mesmo Eu tenho que entender o lado do semáforo aí, gente Pique Blinders e memes sobre Pedro brigando para ver quem fica mais saturado Nunca jamais fale de Pique Blinders de novo neste canal, ai? Muito menos nesse subreddit Ou você vai tomar um downvolt igual tomou agora Caramba, eu dei um downvolt e o bagulho aumentou O próximo que falar mal de Pique Fucking Blinders Pique Blinders Vai acordar sem as orelhas Pique Blinders Pique Blinders Turma, a prova deve ser feita apenas de caneta azul ou preta Droga, só tenho vermelho Mais um bom meme do Ciclope Tô falando, cara Vocês levam um jeito pra esse tipo de coisa Os memes são bons, assim, a longo prazo As pessoas vão sabendo o que fazer Acho que esse é o único meme que ficou melhor conforme o tempo passou O resto tudo saturou Beba com moderação O cara tomou uma cadeirada? Não, eu revi ali depois e realmente foi no chão Mas... Mano do céu, que doença Mentira Mentira É, eu chamo de bolacha Aí a galera fala, mas você chama de bolacha Só que no pacote tá escrito biscoito É, porque é biscoito mesmo Vem do verbo biscoito Ah, agora eu entendi Na bandeira do Brasil tá escrito ordem e progresso E nem por isso o Brasil tá em ordem e progresso Cara, essa foi a melhor de todas as argumentações Pro bolacha Muito obrigado Agora, verbo biscoito? What the fuck? Pra você é bolacha ou biscoito? Digita aí nos comentários E assim, depois que você editar Que eu estou agora dando 5 segundinhos já E eu pra você editar Maratona essa playlist com os melhores vídeos do mundo Se não forem os melhores vídeos do mundo Eu devolvo o seu dinheiro Que dinheiro, seus olhos? Essa é a mágica Não existe dinheiro a ser devolvido Então eu posso falar à vontade isso Maratona essa playlist aqui Vai, clica aqui Você vai gostar dos vídeos daqui, eu garanto Vai, bora Clica